A chanceler alemã Angela Merkel chegou a um acordo nesta quarta-feira com o Partido Social Democrata SPD para governar em coalizão. O compromisso veio dois meses depois da vitória da chefe de governo sem maioria absoluta nas eleições legislativas. O texto deve ser ratificado por um grupo de 75 negociadores da União Democrata Cristã e da União Social Cristã, além dos social-democratas que ainda vão realizar um referendo com os militantes do partido previsto para o início do mês que vem. Se a base do SPD aprovar o acordo, Merkel deve ser eleita em 17 de dezembro pelos deputados do Bundestag para comandar um governo de ampla coalizão em um terceiro mandato de quatro anos. A chanceler fez várias concessões para superar as dúvidas dos social-democratas, hesitantes ante a ideia de uma aliança com a direita. Fontes ligadas às legendas indicaram que os conservadores aceitaram a criação de um salário mínimo na Alemanha de 8,50 euros a hora a partir de 2015. A medida era uma exigência do SPD para uma coalizão. Outra reivindicação na área social era a possibilidade de dupla cidadania para os filhos de estrangeiros nascidos na Alemanha.